Lunardelli, a capital da fé No norte do Paraná, este pequeno lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua glória Por intercessão de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis Pequeno município, onde se celebrou a primeira missa em 1963 Em 1969, foi constituída paróquia e foi emancipado o município em 1980 Povo simples, trabalhador, povo de fé, há mais de 20 anos Surgia nesta diocese de Apucarana, esta pérola da fé católica O Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli Hoje, carinhosamente chamado de Capital da Fé Há mais de 21 anos, recebia o Santuário a sua primeira Romaria E nem imaginávamos que eles seriam tantos Tantos e tantos no ano de 2015 Esta pequena cidade, hoje recebe mais de 120 mil pessoas por ano Aquela pequena Romaria se transformou em muitas Romarias Após tantos anos de expressão de uma fé pura e verdadeira A devoção a Santa Rita, na diocese de Apucarana, cresceu Chegando a essas marcas impressionantes neste ano de 2015 Desde a sua sagração, o Santuário sempre esteve em festa Com os louvores trazidos pelos peregrinos, pequeninos, fiéis de várias regiões do Paraná E de outros estados, todos os dias 22 de cada mês Há um júbilo e uma festa, é o dia da Padroeira O fluxo de visitante no Santuário aumenta E o clamor dos peregrinos é uníssono Ecoam por toda a região Os milagres alcançados E a voz de agradecimento de um povo simples Por tantas graças e auxílio que recebe de Santa Rita de Cássia É grande o número de pessoas que passam pela gruta Aonde se faz a prece Tocando naquela água que brota aos pés de Santa Rita Inúmeros os milagres, curas extraordinárias acontecem nesta gruta Para fazer os seus pedidos de oração, as suas intenções Os Romeiros fazem enormes filas Entram na sala dos milagres E ali não há como não se emocionar Tantas graças, tantos auxílios, tantos testemunhos de milagres Nas salas de confissão, os peregrinos pecadores se arrependem E retornam para suas casas reconciliados com Deus Agora com a obra de ampliação executada Durante a reitoria do Padre Célio Reitor desde 2012 O santuário aumentou em três vezes a sua capacidade de acomodação para os Romeiros O salão Os banheiros Toda a estrutura para acolher melhor essa multidão de fiéis Que vem todos os anos, todos os meses, todos os domingos Recorrer à poderosa intercessão da santa das causas impossíveis Romeiros que vem de diversas regiões de longe e de perto Tropeiros em cavalgada Ou mesmo a pé Manifestando uma fé pura Manifestando que peregrino é aquele que sai do seu cotidiano Em busca do sobrenatural Ou ainda de bicicletas De motos A maioria de ônibus De carro O santuário Santa Rita de Caça em Lunardelli Tem despertado a fé na diocese de Apucarana E tem se tornado um pulmão da fé católica Nesta diocese, nesta região e no estado do Paraná Todos os fiéis Que recorrem a Deus Experimentam O reavivar da sua fé Inúmeros são os testemunhos daqueles que são tocados pela intercessão De Santa Rita de Cássia A santa das causas impossíveis E hoje Nós chegamos a este número expressivo Uma multidão de pessoas Que vem a este local Para expressar a sua fé Para expressar a sua devoção A Santa Rita de Cássia A santa das causas impossíveis Lunardelli A capital da fé